Hoje é segunda-feira, mas domingo agora, dia 7 de maio, vai ocorrer um evento, um grande evento aqui na região do Grande ABC. Dá uma olhada. No próximo dia 7 de maio, domingo, acontece a primeira prova de corrida Circuito TV Mais Destaque, 10 e 5 quilômetros. A largada será às 7h30 da manhã, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo. Faça sua inscrição agora, acessando o site ativo.com. Você não pode ficar fora dessa. Participe e leve sua família. Você encontra todas as informações da prova, como regulamento, horários, locais e dias, no site da Ativo. Circuito TV Mais Destaque, mais uma oportunidade de se divertir em família. Diversão em família e garantida. Dá tempo ainda de se inscrever em Circuito TV Mais Destaque 2017. Espero você lá. E agora nós vamos conversar com ele, que entende tudo sobre a Zumba. Ah, esse entende. Professor de Zumba e conhecedor do ritmo, hein? Preste atenção, porque agora nós vamos colocar o seu corpo em forma com Alan Ferreira. Seja bem-vindo, Alan. Oi, Isa. É um prazer estar aqui pela primeira vez no seu programa. Eu sou fã. Ah, obrigada. Obrigada, amor. Obrigada. Eu já também sou fã de você, porque é uma graça de pessoa. Da sua equipe, que também é uma graça de pessoa. Já aproveitei ele no camarim, já peguei pó de... Como é que chama a mocinha que trouxe o pó? A Janaína. Janaína, meu Deus, gente, é uma maravilha isso daqui, gente. Vou te falar, viu? Cheguei no camarim, estava todo mundo lá dentro. Aí ele falou, você conhece esse pó? Eu falei, eu não, é novidade? É, a Janaína trouxe dos Estados Unidos. Então pode passar em mim, que eu adoro novidade. Gostaram? Olha aqui, ó. Está vendo? Eles que fizeram. É, a Jana, né? É um amor de pessoa. A Patrícia também está aí hoje, ajudando a gente a colocar as músicas. Eu trouxe dois convidados para dançar, demonstrar a Zumba. Aí sim, hein? Muito bem. Eu adorei a sua pulseira. Essas pulseiras, a gente é meio que uma marca registrada da Zumba. Sério? É, a gente, os professores, né? Os instrutores que a gente costuma chamar de Zins, né? Que são Zumba Instructor Network. A gente dá aula no mundo inteiro. É Zumba Instructor Network. Na verdade, é um instrutor de Zumba que dá aula no mundo inteiro. Mas quem é professor, quem é instrutor, tem o nome de Zin. 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 Nós somos Zin, né? Gente, olha que tudo. E aí a gente tem os acessórios, as roupas da Zumba, né? E é bem colorido, é bem alegre, bem pra cima. Como a dança de vocês, né? Com certeza. Hoje em dia a Zumba é muito utilizada pra terapia, né? Terapia em grupo, alegria. A gente leva muitas aulas dinâmicas, além da atividade física, também bastante energia pras pessoas, né? E eles acabam fazendo muitas amizades, né? É uma terapia em grupo. Tem muitas pessoas, inclusive, que buscam esse tipo de atividade física, não só pra manter o corpo em forma, e sim pra se sociabilizar, não é? Com certeza. Eu costumo falar que a Zumba leva alegria, amizade e amor, né? Por isso que a gente fala Somos Todos A. Não é só de Alan, não, tá? Porque, assim, realmente eu tenho ouvido muitos relatos dos alunos, né? Que alguns estavam em depressão, algum problema, em casa, vários problemas, né? Quem não tem, né? Exatamente. Somos seres humanos, né? E eles buscam na aula, que não é só uma aula de dança, né? A gente trabalha tudo, coordenação motora e tal, e libera essa endorfina feliz das pessoas, né? E é uma felicidade, né? Hoje em dia tá dominando, dominou o mundo já. Vem de onde a Zumba? Então, a história, assim, resumidamente da Zumba, é assim, teve um criador que chama-se Alberto, a gente chama ele de Beto Pérez, né? Que é o nome dele, ele é um colombiano. Ele é zin? Não, ele é o poderoso, né? Ele é o zão. Ele é o poderoso, Beto. Ele criou, ele que foi criou. A história resumida é assim, ele foi pra Miami pra conquistar a vida dele lá, profissionalmente, e ele... um dia ele esqueceu, ele dava aula de... aulas normais de ginástica, e ele esqueceu a... o material, as músicas dele. O case com o CDS. É, e aí ele tinha uma fita cassete, naquela época era a fita, né? E ele usou só com músicas latinas. E foi um sucesso lá em Miami, aí começou a lotar... Ainda mais em Miami, né? Aí ele teve a ideia, foi fazer uma aula de ritmos latinos, assim, né? Eles foram tentando buscar o nome, né? Que lembrasse a Colômbia, aí tentaram o Cumba, tal, até chegou na Zumba, que era o que ficou o nome... Ele registrou. Certo, ele registrou, e é um fenômeno. Ele tem sócios, né? Que acompanham ele em outras... não somente nas aulas, né? Mas ele tem na parte burocrática, né? Virou um negócio, né? Não, é um escritório em Miami enorme, tudo vem de lá, os treinadores vão todos pra lá pra se aperfeiçoarem e trazer os treinos aqui, né? E Miami é um lugar maravilhoso pra se criar esse tipo de ritmo, né? Porque tem muito latino, muito alegre, muita festa, né? É muito legal, Isa, porque na Zumba a gente não precisa falar com as pessoas, então eu posso dar aula em qualquer lugar do mundo. Ah, você não fala? Tipo assim, agora, vamos lá, três, dois, isso aí não existe? É, na Zumba não. Sério? Na Zumba a gente instrui o aluno, deixa ele curtir a música, né? Ouvir a música, e a gente não costuma falar. E por conta disso, eu já tive a experiência de pisar em outros países, né? Pra onde você já foi? Eu já fui, seis países que eu já dei aula de Zumba. Uau! E todos foram um sucesso. Qual o mais animado? Fora o Brasil, claro. Então, ó, por incrível que pareça, eu fui pra Londres e eu achei que, chegando lá, eu ia achar o pessoal meio frio, porque falaram que é tudo muito cinza, lá o pessoal recatado, foi o lugar que eu achei mais legal. Sério? Mas a Argentina é muito legal, Buenos Aires, o pessoal tem, né? Quando eu vou pra lá, já vem um brasileiro, eles já querem que leva samba, né? Caipirinha! Feijoada! Tem os ritmos, né? A gente começa com quatro primeiros ritmos, né? Que é a reggaeton, zumba, zumba não, cúmbia, né? Cúmbia! Pessoal, cúmbia, reggaeton, salsa e merengue. São os primeiros quatro ritmos que a gente costuma fazer no primeiro treinamento. Depois vem o segundo treinamento, que aperfeiçoa mais ritmos e a gente vai embora. Que delícia! Quanto tempo de aula é necessário pra que eu possa sair dançando zumba? Então, na verdade, as aulas tem uma hora de duração e chega a queimar até mil calorias. Mil? Mil calorias. Gente, por que eu não fui dançar zumba ainda, senhor? Meu Deus, eu fico lá correndo, malhando, fazendo, acontecendo, ô meu pai! Ah, Isa, você é tão magrinha assim, ia ser uma honra ter você lá com a gente. Tá convidada, fica aqui o convite, viu? Olha, convite ao vivo, hein? Pra você, ó, vou liberar lá na Biocorpo os seus... O meu nome? Não, ó, o pessoal que te assiste de casa, do telespectador, pode ir lá fazer uma aula de zumba gratuita na Academia Biocorpo, tá bom? Mas é uma, viu, gente? Ó, é uma aula pra vocês, eles que vocês gostam. É, e joga no Google que vocês descobrem onde fica a Academia Biocorpo lá, tá bom? Qual é o nome da academia? Biocorpo, fica em São Caetano do Sul. Você joga no Google, já aparece o telefone, endereço, é só passar lá. Aonde fica? Fica no bairro Oswaldo Cruz. Eu não sei o número exatamente, você sabe, Felipe? Não. 2... 2, 4... 2, 4... 2, 4, 9. Ah, ele tá fazendo menino. É na rua Oswaldo Cruz, 2, 4, 9. Eu espero todos vocês lá, às terças e quintas. Qual é o horário? Às 18h15. 18h15. É bom porque você já sai do trabalho estressado, aí você vai pra aula de Zuma e volta assim, uhul, além de perder mil calorias por aula, gente. Que maravilha, né? Geralmente, assim, a aula vai de 45 minutos a uma hora. Eu, geralmente, tenho várias aulas por dia, todas as minhas aulas são 45 minutos. Mas a gente tem as masterclasses também, Isa. Ah, o que é a masterclass? A masterclass geralmente dura duas horas, a gente junta uma média de uns 15 professores e faz um grande show. Ontem, inclusive, foi o lançamento, né? Quero agradecer São Caetano por estar em peso com aquela chuva que deu ontem à noite. Nossa, já caiu uma chuva. Recebemos mais de 200 pessoas em uma aula. Você tá brincando. Recebemos a presença do prefeito, do vice-prefeito, Aurique, Beto Vidós, que abriram as portas pra gente fazer um projeto novo. Legal. Chama Zumba e Saúde lá em São Caetano. Que bacana, parabéns. E as pessoas fazem aula gratuita na cidade. Que delícia. Muito legal. Que bom, né? Estou muito feliz, viu? Que bom. E foi muito bom pra mim estar aqui nesse feriado dividindo isso com vocês. Legal. Segunda-feira, gente, já vai pensando que amanhã, dia 2 de maio, terça-feira, você pode começar a dançar Zumba junto com o Alan. O que vocês acham? Mas pra deixar vocês com mais água na boca, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma dupla bárbara, que eles dançam pra valer. Mas calma. Você vai olhar pra eles e falar assim, gente, mas eu não vou conseguir. Vai. Com o tempo você consegue, não é, Alan? Com certeza. Com certeza. Viu? Vamos lá? Vamos soltar a música? Como é que chama o casal? Eu trouxe hoje aqui o Felipe e a Virna, que eles são zins também. E a Virna? São zins? São, eles são professores. Ah, tudo bom. Sejam bem-vindos. O Felipe trabalha comigo lá no meu corpo, a Virna também. A Virna também tem a academia dela. Como é que chama a academia dela? Que é uma academia de luta, né? E o Alan Popeye. Academia de luta do Popeye, isso? O Alan Popeye. Ah, o Alan Popeye. O Alan Popeye é super famoso. Alan Popeye. Ele luta pra fora do Brasil. Ah, o Alan Popeye. Sim, sim. Ah, o Alan Popeye. Oh, Isabelle. Ah, agora sei. Desculpa. Entendi. Vamos lá, então. Sobe o som, DJ. Zumba aqui ao vivo pra vocês. E aí Música 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 Música